Tá forte o Juliano, bola com o Luan, vai conduzindo bem o Luan, vai fugindo da falta. Boa aventura para o Ramiro, bateu de longe! Feito! Grêmio chega lá com o Ramiro! O baixinho volante bateu de longe, olha como falhou o goleiro Jandrei! E a bola acabou entrando, olha só, foi lá, ela tocou no Jandrei e entrou no canto, aberto o placar aqui no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Nem o Ramiro não esperava, hein?